já iniciamos aqui como eita nossa, o cara veio dar um oi pra gente e beleza, estamos aqui suspeito será? era mesmo, haha muito bom vamos dar uma olhadinha, observando eu só não posso perder muito tempo porque já está baixando a nossa sanidade tá, vamos ver acho que essa área aqui opa alguém aqui atrás comeu será que é esse aqui? escutei um barulho ih, rapaz está aqui uma flecha só para ver ali, olha estou vendo, estou vendo correu para cá acho que é aquele lá oh, passou um aqui ali quase está fugindo, está fugindo pegou aqui, aqui quase ele está correndo, está correndo não ah, galera ué, cadê? nossa, perdi de vista ele apareceu na nossa cara é que é muito difícil no meio da floresta eu estou com a impressão que eu acertei alguém para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato replay instantâneo ah, tá não ah, galera vamos colocar o meio aqui pronto eu acho que a gente tem mais um apenas eu vou andar para cá porque a gente não foi ainda aqui pronto acho que já foram todos agora vamos ver esse aqui está paradinho e aí será que é você, meu amigo? vamos ver vou dar uma olhada meio panorama geral aqui ih, rapaz já está baixando eu estou com a impressão que eles estão utilizando aquela grama alta para se camuflar e aí fica difícil da gente enxergar, né? ó, não dá para ver nada será que ele é ali? nossa, velho cadê? eu preciso de apenas um ali correu, correu, correu toma está indo para cá voltou aqui, ó ai toma acertei ganhamos consegui foi difícil caraca no tempo limite mas deu certo felizmente eu acho que aqui é um bom lugar vamos ficar por aqui mesmo aí a gente está aqui de boa acabou de sair chegamos aqui comemos ó o outro ali ó o cara ah não aí está trolando chegada no cogumelo pronto ninguém viu eu nem vi o de cara tatala ele agora a gente vai mais para cá e ele vai dar uma flechada será que ah ele foi para lá beleza pronto comi 50 metros está longe acho que eu vou aproveitar e utilizar aquela estratégia de ficar no meio desse mato aí na frente eu acho que é uma boa ideia já vou me aproximando né claro já está ficando vermelho calma aí aí tá está longe está lá do outro lado do mapa vai dar para a gente chegar aqui na calmaria ele está correndo atrás de um dos nossos amigos só dá para ver o cara correndo ali ó e ele está vindo para cá peraí peraí vamos chegar aqui pronto comi ele nem viu está indo atrás ainda vamos aproveitar né agora que a gente está na grama alta dá para a gente ficar atrás dela só se alimentando eu só tenho que ficar ligado porque quando essa unidade chegar bem ali pertinho no final eu vou ter que estar próximo dele para não dar tempo dele chegar na cabana mas ele está entertido ali com o cara ó ih pegou já era agora pode ter vindo aqui ui ai corre bora 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 vamos lá vou lá ai sai correndo corre para cá peraí peraí corri beleza a gente chega aqui ó como quem não quer nada ali ó ali está ele beleza vamos só fingir que a gente está comendo aqui tranquilo ai mal paz ai quase me pegou ui passou muito perto essa flecha ai ó nossa bateu na árvore ai está vindo nossa bateu na árvore cadê o cara ali 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 pronto beleza corre corre 10 vezes ai nossa não não agora 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 vai conseguimos haha vem aqui meu amigo não a cabana está perto bora bora não acho que não vai dar tempo de pegar ele está muito perto a cabana não 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 haha consegui escapar parabéns quase que eu peguei tipo eu ganhei dele e ele me ganhou né então empatou basicamente bora correr bora correr o cara caiu né bora lá vamos indo aqui pra cima e tentar pegar um ângulo melhor né um local melhor pronto achei um lugarzinho pra nós perfeito a gente fica aqui comendo né e o outro está passando lá embaixo acabou de correr ali atrás da pedra a gente chega aqui ó finge que vai pegar olha ele olhou ah não ele está instalando aquelas né câmeras para poder pegar a gente no flagra foi ali pra cima não vou ficar com fome peraí chega bem aqui na cara dele opa 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 nossa ai 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 não acertou o HS bonito faleceu bora 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 vamos correr pra cá ali ó eu vou seguir esse cara vamos ficar junto com ele agora tomar uma estratégia diferente e aqui tô pronto ah ele vai comer meu cogumelo velho qual é ah não aqui pra ti ó toma haha na cara dele a gente já come né finge que tá de boa comendo aqui tranquilamente tá vindo ali o arqueiro o caçador já está perto da gente e tá dando flechada à toa ó eita tá geral correndo lá no fundo comi ai ele não viu ok chegar aqui como se fosse tomar água ó ah eu tô com uma sede tranquilo o problema é que esse cara vai passar aqui perto de mim e tá ainda bem que ele viu o cara correndo né senão ele poderia dar uma flechada na gente só pra testar e rapaz eliminou o cara nossa ele tá vindo aqui ó nossa corre com a bora 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 c ali ó vamos pegar vamos pegar aí peraí pronto consegui escapar aí ele passou correndo ali atrás ainda ainda bem que ele errou vamos indo Ai, que susto Eu corri no susto, velho Ainda bem que ele não viu O cara, ele passou do meu lado Eu saí correndo, ele não viu Vou ter que passar aqui Pronto Nossa Aqui, beleza Calma aí Pronto Ele tá ali ainda Ah, eu vou ter que já ir pra um cogumelo Ele tá com pouca vida agora Nossa, a unidade já foi Ih, rapaz Vem aqui, garoto, que eu tô muito próximo de ti Opa, ele já tá indo pra lá Não deixa, não deixa Aqui, ó Toma, quase peguei Não, ele tá escapando Agora, agora, agora Toma Boa, galera Aê Vitória Muito bom E é isso aí A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais Tchau Fui Tchau 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 Tchau